A Rádio Margarida, uma ONG criada em 1991, em Belém do Pará, desenvolve campanhas e projetos socioeducativos voltados para o meio ambiente, saúde, cultura, direitos humanos e cidadania. Em todas as suas ações, o Método de Educação Popular, desenvolvido em parceria com a UFPA desde 1994, utiliza linguagens artísticas e meios de comunicação como forma de sensibilizar, envolver e motivar os públicos para a transformação da realidade. Música Alô, alô, Curionópolis e Vila de Serra Pelada! Está chegando a Estação Serra Leste, com muita alegria e informação! A divulgação animada é um cortejo artístico. Arte-educadores caracterizados com personagens levam ao público informações como as datas e locais dos eventos e envolvem os moradores locais. O destaque é um boneco fantasia que representa o tema central da campanha. A divulgação é feita com o ônibus som Margarida, um charmoso veículo que encanta e chama a atenção por onde passa. O mesmo ônibus som é usado nos shows para mobilizar a população e transmitir informações educativas. São momentos de cultura e de lazer. O espaço para a participação do próprio público é garantido com shows de talentos, além de apresentações de cinema ao ar livre, música, teatro e teatro de bonecos. Ah, e botar você, Dentinho, meu amigo! Ah, amigo, coisa nenhuma! Eu já sei que você é a Kari! Isso mesmo! Eu sou a Kari e vou te pegar! Ai, tocou! Mãe, tocou! Ai, tocou! Ai, tocou! Ai, que isso! Ai, escova não! Escova não! O teatro é uma das linguagens mais utilizadas pela Rádio Margarida. É um meio de educação popular que serve como interlocução entre a empresa e a população. Com atividades lúdicas, os conteúdos são trabalhados junto aos moradores locais, facilitando o diálogo entre as partes. A forma peculiar da Rádio Margarida trabalhar a educação popular lhe rendeu várias premiações nacionais e internacionais. O trabalho da Rádio Margarida vem somar, e muito, com a nossa campanha de mobilização, por fazer por forma de teatro, que eu presenciei agora e foi divertidíssimo. A companhia, as pessoas também presentes aqui, muito empolgadas. São formas, são estratégias muito interessantes e que nós, a Secretaria Estadual, estimulamos e até mesmo fazemos a contratação desses serviços para que a gente tenha êxito nesse trabalho. Não há como se desassociar da questão da educação. E é por isso que a gente pega parceiros, é por isso que a gente vai buscar em organizações até mesmo não governamentais, como a própria Rádio Margarida, no sentido de que a gente consiga sensibilizar a comunidade para que ela se aperceba realmente do papel fundamental na preservação de sua própria saúde. O reconhecimento se reflete na efetivação de parcerias com instituições como BNDES, Rede Avina, MEC, UNICEF, SEBRAE, Ministério Público do Pará, Petrobras e a Companhia Vale do Rio Doce, no desenvolvimento de ações na área de meio ambiente, marketing cultural e mobilização social para audiências públicas desde 1998. Esta é a Rádio Margarida, arte, cultura e educação popular com muita alegria.